Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar produzido pela Grow. Eu sou a Silvia Kirsten, sou treiner da Grow, sou psicóloga de formação, especialista em mapeamento e desenvolvimento de soft skills. É um prazer estar com vocês aqui hoje e hoje eu vou falar, então, de um assunto que atrai muitas pessoas e que é, sim, uma grande estratégia de desenvolvimento de profissionais, que é falar sobre o método do PDI. Bom, antes deixa eu apresentar a Grow para quem está chegando aqui hoje e ainda não nos conhece. A Grow é uma empresa que tem como propósito distribuir aí algumas tecnologias para a área de gestão de pessoas. Nós temos como missão ajudar as pessoas a se conhecerem cada vez mais e, para isso, a gente trabalha fortemente na gestão comportamental. Bom, vamos começar falando, então, sobre o que é o PDI. Hoje o meu objetivo é trazer para vocês algumas dicas, algumas informações daquilo que a gente acredita que pode auxiliar nesse processo. O PDI, hoje, ele é considerado, então, um método que é utilizado para ajudar no desenvolvimento dos profissionais através de um planejamento. Então, ele é um plano de ação, um plano de desenvolvimento individual que tem o objetivo de alcançar algum objetivo específico. Hoje em dia, existem muitas formas e muitos modelos de PDI no mercado. Nós da Grow, a gente sabe da importância desse processo para o desenvolvimento das pessoas e a gente sabe o quanto que ele é eficaz. E, por isso, hoje a gente gostaria de compartilhar um pouco com vocês tudo aquilo que a gente acredita que é crucial para que esse processo dê certo, para que ele funcione e alguns fatores que a gente não abre mão, pensando também um pouco no nosso modelo de negócio que a gente, sim, acredita em dados objetivos e a gente faz uso deles em todos os nossos processos. Então, contando também um pouco para vocês que hoje a gente trabalha com algumas tecnologias, algumas ferramentas. Esse é o nosso negócio. Nós somos especialistas em mapeamento de soft skills. Essa é a minha grande expertise também. Eu atuo diretamente hoje com os profissionais mapeando soft skills. E a gente sabe da importância também que, após esse mapeamento, o grande objetivo que as pessoas têm de continuar esse desenvolvimento. Então, a gente faz uso, sim, das nossas tecnologias em todos os nossos processos, em todos os nossos serviços que a gente executa hoje. Porque, além de capacitar os profissionais, além de distribuir e fornecer as nossas ferramentas, nós também estamos diretamente conectados com os nossos clientes, os nossos parceiros, sendo um parceiro estratégico e ajudando no desenvolvimento das pessoas. E nós encontramos o PDI como uma grande estratégia de desenvolvimento para ajudar as empresas e as pessoas a se desenvolver. Então, eu vou contar para vocês, sim, como a gente utiliza as nossas ferramentas, especificamente hoje com o PDA, como que ela faz parte desse processo. Bom, então, falando sobre as diversas formas que existem do PDI, e o que eu vou compartilhar hoje do nosso modelo, a gente sabe que o que nunca falta num processo de PDI é a definição de um objetivo e um plano de ação. O que diferencia o sucesso de um processo está diretamente ligado a como a gente define esse objetivo e como a gente constrói esse plano de ação. A forma como se faz isso, as ferramentas que a gente utiliza nesse processo é o que faz toda a diferença. E para iniciar, contando para vocês como a gente faz isso, eu preciso iniciar com um dos fatores mais importantes em qualquer processo de desenvolvimento, se não é o mais importante deles, que é o fator, a primeira etapa, na verdade, que é a etapa do autoconhecimento. Não existe nenhum processo de desenvolvimento se antes a gente não investir fortemente no autoconhecimento. Quem nos conhece sabe que nós somos apaixonados por autoconhecimento. Este é o nosso negócio, esta é a nossa missão de negócio. O nosso trabalho é fomentar o autoconhecimento e é isso que as nossas ferramentas entregam em primeiro lugar. É o autoconhecimento. A gente costuma dizer que a nossa grande missão, o nosso grande objetivo, é gerar felicidade para as pessoas e para as empresas. Através do autoconhecimento. Porque a gente sabe que pessoas que se conhecem são pessoas mais felizes, porque a partir do momento em que eu me conheço, eu tenho a possibilidade de encontrar atividades, encontrar um trabalho que tenha a ver comigo e isso, consequentemente, me torna mais feliz. E pessoas felizes geram resultados. E, consequentemente, gerando resultados, a gente tem empresas melhores, empresas crescendo e é tudo o que todos buscam. Então, por isso que o autoconhecimento está em primeiro lugar. Ele é a nossa missão. E, num processo de desenvolvimento, ele é a etapa inicial. O autoconhecimento, ele dá a possibilidade, em primeiro lugar, da pessoa se reconhecer, entender exatamente quais são os seus pontos fortes, quais são as suas limitações, quais são os seus valores, a sua missão, o seu propósito, aquilo que ela busca, aonde ela quer chegar. E, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, é muito mais fácil também de reconhecer o que que falta para conseguir atingir este lugar desejado. O que que falta? Quais são as competências? Quais são as habilidades? Quais são aqueles comportamentos que eu ainda não possuo? E, normalmente, é aí que entra o objetivo que é escolhido para trabalhar num plano de desenvolvimento individual. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais fácil é de eu traçar um PDI bem feito, bem estruturado. Então, este é o fator principal. O segundo fator muito importante e que tem que estar sempre atrelado antes de iniciar um processo de PDI é o comprometimento desse profissional e o quanto que este PDI é reconhecido e ele é legítimo. Ou seja, este PDI, este plano é do profissional. Este objetivo é dele. É algo que ele deseja. É algo que ele almeja. Não é um objetivo do seu gestor ou da sua empresa. E a gente só consegue saber disso e ajudar a pessoa a reconhecer este objetivo também a partir do autoconhecimento. Muitas vezes, em experiências que eu tive, eu identifiquei planos de desenvolvimento individual que não deram certo justamente porque essa primeira etapa não foi realizada da melhor forma. Ou seja, não houve um processo de autoconhecimento, não houve um investimento neste profissional e os PDIs já vieram prontos para ele. Com a boa intenção. Muitas vezes o gestor tem um olhar de fora e ele, na intenção de ajudar as pessoas a se desenvolverem, ele busca já dizer o que ele enxerga, mas muitas vezes não é o desejo desse profissional. Então, o plano, ele tem que ser da pessoa. Ela tem que reconhecer, ela tem que querer, ela tem que estar disposta a isto e mais do que isso, esse objetivo e este plano tem que estar diretamente alinhado com as expectativas de carreira, com os valores pessoais, com os objetivos pessoais dessa pessoa. Ao contrário, a gente pode desenhar o plano melhor do mundo, as ações podem ser as mais bem definidas, se não for dela, não vai adiantar. E um terceiro fator que eu colocaria também muito importante para um PDI dar certo é o comprometimento e a disposição desse profissional para realmente realizar o PDI. porque um plano de desenvolvimento individual, ele exige muita dedicação. Ele vai exigir um esforço, assim como qualquer processo de desenvolvimento. Um processo de desenvolvimento exige, sim, que a pessoa esteja consciente que ela vai precisar mudar algo. E quando a gente fala em desenvolvimento de alguma competência, de alguma habilidade, a gente está falando diretamente de mudar algum comportamento, de mudar alguma atitude. E isso envolve um esforço, um desconforto inicial, mudar um hábito, aquilo que a gente não está acostumado a fazer, inserir um novo comportamento no nosso dia a dia. Então, é preciso alinhar muito bem as expectativas com o profissional e ajudar ele a enxergar o PDI como algo que vai facilitar o dia a dia dele, que é um processo que vem inicialmente como algo que talvez ele vai ter que investir, mas depois é algo que vai ajudar ele, que vai transformar o dia a dia dele em algo mais fácil, mais simples, e não como mais uma tarefa, como mais uma atividade, como um esforço que ele vai ter que fazer. O que eu vejo também, um dos motivos que os PDIs não dão certo, que muitas empresas implementam o PDI como um processo obrigatório, normalmente numa etapa do ano, com prazos a serem cumpridos, em que o gestor se torna o responsável por construir esse plano com a sua equipe. Na maioria das vezes, esse gestor não tem nenhum preparo e ele se sente aquilo como um fardo dentro de todas as outras atividades que ele tem, impõe algumas ações para esse profissional para colocar num registro no sistema e aquele plano se perde, se coloca ali só para realmente ficar registrado algo e a frustração vem. E por isso que às vezes o PDI é visto como algo com maus olhos, e não como algo que vem para auxiliar. Então, é nosso papel, pessoas que vão conduzir este processo, de sensibilizar as pessoas do quanto que é uma ferramenta poderosa, um método que vem para ajudar e a pessoa realmente se comprometer que a responsabilidade é dela. Certo? Então, eu iniciaria trazendo esses três fatores cruciais. O autoconhecimento, a legitimidade do PDI, que tem que ser o plano da pessoa, ela querer, e o comprometimento, a responsabilidade de realmente executar o plano, estar disponível para isto. Bom, eu comecei, no último fator, falei da importância de a gente, para o desenvolvimento, a gente mudar um comportamento, adquirir um comportamento, e o quanto que a gente precisa as ações estarem diretamente relacionadas a novas atitudes. E este é o modelo que nós acreditamos aqui na Grow. Nós somos especialistas em gestão comportamental, nós somos especialistas, primeiramente, em análise comportamental, e em identificar, principalmente, as tendências comportamentais de cada pessoa, o que ela faz naturalmente, o que gera mais esforço para ela. E por isso que a gente conseguiu identificar a eficácia de utilizar isso num plano de desenvolvimento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pouco do nosso modelo, e o quanto que utilizar este método de comportamento e focar bem nisso, o quanto que pode ajudar num modelo mais estruturado e mais eficaz. Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela para ficar mais fácil a nossa visualização. Bom, então, eu vou utilizar como base a nossa ferramenta, que é a PDA, para quem não conhece. Então, o PDA é um software de gestão comportamental. Ele entrega de uma forma muito precisa, com no mínimo 90% de assertividade, as principais tendências de comportamento de uma pessoa. Além disso, o software, ele tem várias possibilidades de correlações, como correlações com cargo, por exemplo, que é um dos recursos que a gente faz uso também no processo de PDI. Bom, por que uma ferramenta ela pode auxiliar tanto no processo? Porque ela nos entrega duas possibilidades muito assertivas. Primeiro lugar, porque ela traz toda a parte do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tem que ter um investimento, e a melhor forma da gente se conhecer é, sim, se utilizar de recursos para isso. Então, a análise de perfil comportamental, ela nos traz de uma forma muito precisa todos os nossos pontos fortes, aquilo que nos gera desconforto, ela traz muita precisão, principalmente num olhar de quais comportamentos eu consigo olhar hoje no meu contexto atual, no cargo onde eu estou. Será que este comportamento combina com a minha função? Será que é por causa deste comportamento que eu não estou conseguindo evoluir em determinada atividade? Então, o autoconhecimento, ele consegue ser suprido nesta parte comportamental com a ferramenta, a pessoa consegue enxergar com clareza o seu perfil. e o segundo ponto é isto, é a gente, ele auxiliar, é como se fosse um mapa que nos traz visualmente a identificação para a gente traçar o objetivo. Então, a partir de toda a etapa do autoconhecimento, que depois eu vou me aprofundar com vocês nas nossas etapas, a segunda etapa nós vamos para a definição do objetivo. Vou trazer aqui para vocês duas possibilidades, não são somente essas, nós podemos utilizar de outros recursos da ferramenta, mas uma das possibilidades que é muito utilizada e muito eficaz é traçar a compatibilidade com o cargo. Como é que funciona esse recurso? Dentro da plataforma nós podemos criar um perfil de cargo ideal para qualquer cargo, ou seja, nós idealizamos este cargo, seria ideal que a pessoa tivesse tais tendências de comportamento. Todas as pessoas que têm análise de perfil, nós conseguimos gerar uma compatibilidade. A ferramenta nos traz exatamente percentual, qual é essa compatibilidade, e detalha em todos os cinco eixos comportamentais o que a pessoa tem próximo, ou seja, ela é totalmente compatível e o que é aquilo que talvez ela tenha preferências, tendências, estilos comportamentais diferentes e que pode, não é um rótulo, isso não é taxativo, não é rígido, mas é uma possibilidade de que nestas situações isso possa gerar algum esforço. Então, por exemplo, nós podemos ter uma situação aqui em que uma pessoa apresenta uma compatibilidade de 76% com o cargo que ela ocupa. 76% nós temos uma compatibilidade muito boa, é um sinal de que a maior parte dos seus comportamentos são compatíveis com a função que a pessoa tem e provavelmente ela está se sentindo confortável. Mesmo assim, nós temos algumas tendências comportamentais que não são exatamente as ideais para o cargo. Se eu não tivesse um momento de autoconhecimento, de devolutiva, se eu não estivesse atenta ao que esta pessoa busca, se eu não estivesse, se eu não tivesse um momento individualizado querendo conhecer ela e eu fosse ter uma visão somente pelos dados e pelo relatório, eu poderia, quem conhece o PDA, eu poderia olhar para o cargo dessa pessoa de fora o que muitas vezes acontece e eu costumo ajudar os analistas e as pessoas a entenderem isso, o primeiro olhar que a gente presta atenção aqui é que o que ela tem de mais distante seria o eixo da paciência. Por exemplo, o cargo tem como ideal uma pessoa que tem uma paciência mais alta, ou seja, alguém que seja mais calmo, mais organizado, mais tolerante, mais estável, mais motivado pela consistência. Essa pessoa naturalmente ela é mais inquieta, ela é mais dinâmica, ela é mais acelerada, ela tem um perfil que é mais orientado para mudança e para diversidade do que para calma. sem olhar para o individual talvez eu achasse que essa pessoa teria que desenvolver essa calma, essa tolerância, essa organização. Mas eu estou olhando para o indivíduo, eu preciso me focar no que ela deseja, não é o que eu acho, não é o que o gestor acha e não é também o que o PDA está mostrando, porque o PDA é só um norteador. Eu preciso mostrar para essa pessoa e ajudar ela a refletir. Então, no meu momento de devolutiva, eu vou perguntar para ela, João, digamos, desses comportamentos aqui, tem algum deles que te chama atenção? Como que tu te vê hoje com teu cargo em relação à característica de risco? Como que tu te vê em relação à característica de extroversão? à paciência e à normas? De repente, esta pessoa vai me dizer que hoje ela entende que o que mais está incomodando ela é que o cargo requer alguém de um risco mais baixo, de uma pessoa extremamente cautelosa, gentil, amável, cuidadosa e que, em alguns momentos, ela é uma pessoa mais direta, mais objetiva, mais orientada para o risco e que ela gostaria e sente necessidade de ser alguém mais cuidadoso, mais gentil, mais cauteloso na tomada de decisão. Este é o objetivo dela e é o que o cargo busca. Então, talvez este seja o objetivo que a gente vai trabalhar no PDI. Entendem? então, tudo é muito individualizado e conversado com o profissional através de um norte muito profundo, muito claro e muito visual que o PDA pode nos trazer. Então, este é um exemplo de como a gente trabalha com a definição de objetivos. E aí, talvez, claro, o objetivo ele não precisa ser exatamente o comportamento, né? Nós vamos traduzir isso em algum comportamento, mas pode ser. Ah, o meu objetivo é trabalhar, me tornar uma pessoa mais cautelosa, trabalhar a característica do comportamento, ser mais cuidadoso e gentil. Isso poderia ser um objetivo. Bom, temos uma outra possibilidade também que o relatório PDA nos fornece, que é o gráfico comportamental de radar, que ele também fala dos eixos comportamentais, mas numa outra linguagem. Ele divide os eixos comportamentais em 16 competências comportamentais, 16 comportamentos, em que tem uma outra linguagem e ele traz de uma forma visual aqui na borda do gráfico, sempre os pontos que estão mais para borda, é o que a pessoa tem de mais natural, ou seja, que já não gera esforço naturalmente, que provavelmente ela tem isso já de uma forma espontânea, só que consequentemente tudo que ela tem de uma forma muito espontânea, nós sempre vamos ter um comportamento do lado oposto que vai gerar algum esforço que não vai ser espontâneo, porque a teoria comportamental nos explica que não existe um perfil que tenha todas as características, a gente sempre tem um equilíbrio, quando a gente tem muita tendência para um lado comportamental, consequentemente nós temos uma outra característica que não vai aparecer tanto, a gente chama a teoria do cobertor curto, ou tapa a cabeça ou tapa os pés, então, por exemplo, uma pessoa que tem muita iniciativa, ela vai ter uma orientação muito para proatividade, e a proatividade é o oposto da receptividade, que é uma característica muito presente num comportamento preciso, então, para o senhor ter mais precisão, talvez eu tenha que diminuir um pouco da minha iniciativa. Então, é uma orientação da pessoa visualizar nesta área escura alguns comportamentos que ela não possui naturalmente, e não quer dizer que ela tenha que possuir, é somente o que ela não tem, e talvez gerar uma reflexão se destes comportamentos hoje ela sente como uma necessidade e ela gostaria de focar o desenvolvimento dela em algum desses comportamentos. comportamentos e o PDA traz a tradução destes comportamentos e uma orientação do que desenvolver, de como, com algum norte de como a gente trabalhar isso. Então, aqui, parte de como a gente definir competências de uma forma muito mais assertiva e objetiva. Bom, e aí, nós temos as etapas do nosso método. o nosso método da Grow, ele é bem objetivo porque a gente acredita que o PDI ele não é um processo completo de desenvolvimento como é um processo de coaching, por exemplo. O PDI ele é um processo de sensibilização para ajudar a pessoa a identificar o caminho é para orientar ela a saber a direcionar em busca do objetivo dela e é um processo de autorresponsabilização. Não é o profissional que se responsabiliza pelo desenvolvimento. O nosso papel é ajudar a pessoa a entender o papel dela no desenvolvimento dela. então a gente tem tido muitos resultados e entendido que quatro encontros tem sido o suficiente para gerar essa sensibilização. Então a primeira etapa é o mergulho no autoconhecimento que é fundamental o momento de devolutiva do PDA. A devolutiva do PDA é sim somente um momento de devolutiva neste momento a gente não faz nenhuma intervenção porque a gente entende que a devolutiva ela precisa ter esta imparcialidade para que a pessoa se reconheça e esteja completamente disponível para se enxergar sem nenhuma enxergação sem nenhum obstáculo sem nenhum escudo e que ela esteja aberta para se enxergar com sinceridade e ao final da devolutiva a gente deixa algumas perguntas de reflexão como uma preparação para o segundo encontro o segundo encontro é o mais importante deles porque sim aí entra a definição dos comportamentos com o compartilhamento talvez da escolha do método com a compatibilidade de cargos ou talvez o gafo de radar com a construção do plano de ação que eu já vou dar algumas dicas também de como construir esse plano o terceiro encontro que mais ou menos tem um intervalo de 30 dias no mínimo 30 dias não menos do que isso porque precisa ter um tempo para que a pessoa consiga colocar em prática essas ações então a gente faz um checklist desse plano realizando todas as etapas análise de acertos e melhorias porque sempre vão acontecer melhorias alinhadas com as expectativas e por fim o mapeamento dos resultados obtidos e sempre com orientações para a consolidação do comportamento a gente não tem expectativa que ao final do quarto encontro a pessoa realmente tenha uma mudança consolidada ela está num processo de desenvolvimento que nunca vai ter fim mas a expectativa que ao final deste plano ela tenha em primeiro lugar se conhecido muito o autoconhecimento ele tem que ter primeiro despertado porque o autoconhecimento também nunca tem fim ele é um processo sem fim mas que ela tenha entendido a importância desse processo ela tenha se responsabilizado pelo desenvolvimento dela e tenha conseguido enxergar o quanto que ela praticando estas ações tenha gerado resultados positivos e que ela queira continuar fazendo isso talvez agora de uma forma mais autônoma então estas são as nossas quatro etapas algumas dicas e aí vem um pouquinho dos nossos segredos talvez do que que a gente faz alguns recursos para que isso dê certo primeiro nós somos fãs das ações smart a gente não trabalha sem ação smart porque a gente sabe que é o que dá certo ação então ela tem que ser específica ela tem que ser mensurável ela tem que ser alcançável relevante e tem que ter um prazo sem prazo a gente não consegue definir não pode deixar no ar muito isso é super conhecido imagino que muitas pessoas conhecem o método smart mas como que a gente coloca isso na prática eu trouxe pra vocês aqui um exemplo compartilhando com vocês então rapidamente eu vou contar aqui um case tá bem simples por exemplo nós temos um líder que identificou que uma das características comportamentais dele é o risco baixo ele se reconhece como uma pessoa muito cautelosa muito gentil muito diplomático muito amável que que não é ruim ter o risco baixo sempre lembrando nenhuma característica comportamental é boa ou ruim mas depende do cargo da posição às vezes pode trazer mais prejuízos do que benefícios e este líder gostaria de desenvolver um comportamento mais firme e mais direto em determinados momentos ele sente muito desconforto e dificuldade na hora de ter que tomar uma decisão em situações adversas inclusive essa é uma queixa de muitos líderes eu convivo com muitos líderes mapeio trabalho no desenvolvimento de muitos líderes e essa normalmente é uma queixa de muitos líderes de risco baixo então vamos lá o que que seria uma ação que não é smart e que normalmente é o que os líderes colocam nos seus PDIs aprender a me posicionar com a gerência tá isso é um caso real um líder me contou que ele tinha muita dificuldade com a gerência que estava acima dele tinha um cargo de coordenação por exemplo quando um gerente pedia um trabalho urgente e que não era urgente ele sabia que era um trabalho que não precisava e ele não sabia dizer não e ele colocou lá no PDI dele que ele tem que aprender a se posicionar com a gerência tá mas de que forma a gente vai se posicionar como que a gente vai fazer isso então vamos transformar numa ação smart então vamos contextualizar isso quando a gerência fizer alguma solicitação para o meu time então a gente tá conseguindo identificar onde qual contexto então está específico o que que irá fazer irei analisar cuidadosamente as demandas ou seja ele já tem uma ação ele não vai responder na hora ele vai definir os prazos de emprega conforme a necessidade explicando o funcionamento da área alinhar com o meu gestor meu novo posicionamento a partir de hoje este é o prazo para que ele esteja para e me apoie com o novo funcionamento então aqui a gente transformou em smart ele ele vai ter como mensurar vai porque se a próxima ação ele não vai ter como saber se ele não fez ou fez né segunda ação expressar mais minhas opiniões e ideias nas reuniões de equipe em todas as reuniões é de vez em quando é em quais reuniões então é dar a minha opinião e ideia de forma proativa e clara em todas as reuniões mesmo que possa gerar alguma controvérsia com o intuito de apoiar uma ideia ou gerar novas terceira ação aprender a dar feedbacks difíceis como que a gente aprende todas as vezes que alguém da minha equipe cometer uma falha ou ter um comportamento inadequado eu vou dar um feedback on time de forma direta e clara dentro do prazo de um dia tá então tudo isso claro que acordado junto com a pessoa através de perguntas tá por que e o que que tu pode fazer mais e qual é a tua ideia e como que tu pode fazer isso essas ações né claro que é muito desejável que o profissional tenha um conhecimento né de como fazer essas perguntas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso bom quase finalizando aqui a gente também utiliza a metodologia 70 20 10 que é o que pra que haja um desenvolvimento comportamental sempre precisamos focar 70% em ajudar a pessoa aprender experimentando executando ou seja as ações tem que ser baseadas em mudança de atitude ela tem que ir lá e fazer realmente tem que estar ligada ao comportamental podemos inserir ações sim que envolva observar outras pessoas atuar apoiar algum profissional né adquirir conhecimento com alguém ou seja né aprender habilidade experiência assistir pedir uma mentoria para um colega pedir um feedback isso também auxilia no desenvolvimento e também podemos colocar num PDI realizar algum curso assistir uma palestra assistir algum vídeo mas isso é 10% a maioria dos PDIs é aqueles que a gente vê vou fazer o curso tal vou me inscrever na pós-graduação tal isso não vai funcionar então é 10% sempre nesta proporção o 70% sempre tem que existir e por fim gostaria de compartilhar aqui com vocês o papel fundamental do facilitador que conduz o processo do PDI que é extremamente importante eu acredito muito no papel de ser imparcial ou seja a pessoa não por mais que a gente enxergue facilmente talvez o que a pessoa deve desenvolver pontos de melhoria tenha facilidade para enxergar isso não influenciar ser apenas alguém que facilite que a pessoa enxergue isso e deixe ela se dar conta não dar a resposta não dizer mas tu não acha que talvez este ponto poderia melhorar não ser imparcial neste momento fazer as perguntas certas então é perguntar o tempo inteiro e gerar reflexões profundas responsabilizar o participante das ações inclusive na criação das ações eu nunca crio ação eu dou ideia pergunto o que ele pode fazer porque a partir do momento que a gente cria a ação a ação passa a não ser dele ele tem que dizer o que ele é capaz de fazer e talvez se a gente deu a ideia da ação a pessoa pode não conseguir fazer aquela ação então claro dar ideia mas sempre responsabilizar a pessoa praticar a escuta ativa o tempo todo então a sensibilidade é muito importante e ser um especialista em análise comportamental entender muito de comportamento humano faz toda a diferença e é crucial para esse processo bom e eu gostaria de finalizar então com uma frase concluindo também e continuando aqui sobre o papel do facilitador que ninguém pode convencer ninguém a mudar por melhor da mudança só podem ser abertos de dentro de dentro para fora eu ouso dizer que nosso papel a gente às vezes pode ajudar a pessoa a enxergar um caminho que leva este portão que talvez ela nem soubesse que existia um caminho e a gente pode ajudar ela a construir este caminho mas só quem pode abrir quem tem a chave desse portão é ela e sim o PDI ele pode ser sim uma ferramenta para ajudar ela a encontrar essa chave estou aberta a perguntas podem colocar aqui no chat eu estou acompanhando a partir de agora as perguntas então vamos ver o que temos aqui sim tá o pessoal me falaram aqui que na parte do smart deu uma travada e pediram para retornar é isto então vou voltar aqui na parte do smart aqui seria aqui bom o smart o que é o smart na construção de uma ação nós precisamos ter em mente que essa ação ela sempre precisa ser específica ou seja quanto mais detalhada esta ação for melhor então o exemplo que eu dei ali da da liderança quando a gerência me pedir tal ação eu vou verificar detalhadamente eu estou especificando o que eu vou fazer dessa ação isso é ser específico tá então é o S do smart mensurável ao final quando eu concluir a ação eu preciso responder eu concluí ou não concluí ela tem que ser medível eu não posso ter outra resposta sim ou não o alcançável tem que ser algo possível de alcançar então tem que ser algo dentro da minha realidade eu não posso criar algo mirabolante então é possível realizar tem que ser alcançável tem que ser relevante ou seja relevante para atingir aquele meu objetivo ele tem que ser importante para eu atingir aquele meu objetivo e tem que ter um prazo o prazo é eu vou iniciar quando qual é o período ou seja eu coloquei ali por exemplo todos os dias são todas as reuniões durante um mês todas as semanas uma vez por semana então isto que seria o smart ok mais alguma pergunta ok bom tem uma pergunta aqui da Alessandra que está perguntando durante as quatro etapas a pessoa segue sem apoio de um coach ou mentor Alessandra as quatro etapas a pessoa tem na verdade são quatro encontros com a pessoa que realiza o PDI então por exemplo nós da Grow que realizamos o PDI então vou dar o exemplo quando eu conduzo o PDI eu tenho esses quatro encontros com o profissional então a gente tem um intervalo de tempo então primeiro faço a devolutiva do PDA normalmente após 15 dias temos o primeiro encontro com a construção do planejamento do plano e definição de objetivo após 30 dias nós temos a revisão desse plano e mais ou menos após 30 dias também nós temos a mensuração dos resultados são quatro encontros que ele tem que na verdade seria um mentor nada impede que se a pessoa precisar ter algum contato mas tem um acompanhamento nesses quatro encontros seria isto estou vendo mais perguntas aqui estão me mandando as perguntas estou acompanhando aqui aguardando as perguntas de vocês podem mandar que eu estou recebendo aqui por outro canal bom pessoal enquanto eu vou recebendo as perguntas aqui só para avisar vocês que essa transmissão vai ficar gravada no nosso canal do youtube para vocês reverem o conteúdo também quem ainda não nos conhece quiser conhecer mais sobre a grow sobre os nossos serviços sobre os nossos produtos o nosso time está à disposição para conversar com vocês só entrar em contato conosco também ao final nós vamos deixar aqui todos os nossos contatos os nossos canais bom o Cláudio está fazendo uma pergunta da melhor forma de proporcionar autoconhecimento para os profissionais ótimo Cláudio bom Cláudio a melhor forma é primeiro eu como eu comentei no início né existem várias formas da gente buscar autoconhecimento primeiro lugar é a gente estar aberto para isso né e ajudar a pessoa a ela entender os benefícios do autoconhecimento e claro existem diversos recursos para isso claro que eu vou falar aqui sobre a nossa ferramenta que é especificamente para isso que é o PDA além o PDA vai trazer um autoconhecimento sobre comportamental então ele traz uma análise detalhada para a pessoa sobre as suas principais tendências de comportamento então a gente pode ajudar a pessoa proporcionando para ela essa análise comportamental além disso não é só o PDA a gente hoje consegue por exemplo mensurar perfil de resiliência através da análise dos oito principais componentes de resiliência nós conseguimos mensurar potencial de gestão de pessoas através de ferramentas que medem o julgamento gerencial que é o dilema de gestão por isso nós trabalhamos hoje nós temos três ferramentas que mapeiam soft skills todas elas entregam diretamente autoconhecimento então nós que trabalhamos com pessoas acredito que o nosso grande papel é esse ajudar as pessoas a se conhecerem e as ferramentas são uma grande oportunidade para isso como fazer um PDI para a liderança que tem resistência a mudança a pergunta da Marcela Marcela é um grande desafio a gente lidar com líderes resistentes infelizmente essa é uma realidade que muitas empresas enfrentam é infelizmente mesmo porque o líder deveria ser o exemplo e a pessoa que deveria propagar o desenvolvimento primeiro lugar eu teria um momento muito de auto-reflexão questionar esse líder e fazer ele enxergar que tipo de resultados ele está colhendo hoje apresentar dados da equipe talvez mostrar para ele uma análise de perfil comportamental aos poucos eu faria um pré um momento pré-PDI porque ele lembra que o PDI ele não vai adiantar se a pessoa não tiver disposição para isso então a gente precisa trabalhar a etapa anterior de autoconhecimento e eu já vi já tive muitas experiências de pessoas que após receber por exemplo uma devolutiva de PDA tiveram uma mudança de percepção sobre elas mesmas então eu trabalharia muito começa pelo autoconhecimento começa investindo nisso aos poucos antes de ir para o PDI não vai para o PDI direto primeiro amolece esse líder pessoal tem algumas pessoas dizendo que está com alguma instabilidade aqui no YouTube a gente também já está no limite do nosso horário nós vamos deixar o nosso e-mail aqui para contato quem quiser deixar sua dúvida deixar sua pergunta só nos mandar um e-mail a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo continuar aqui a nossa troca muito obrigada pela audiência e pela atenção de vocês ficamos totalmente à disposição é só nos procurar que a nossa equipe vai entrar em contato e totalmente de prontidão para apresentar os nossos serviços e contar mais também sobre o nosso processo de PDI uma boa noite para todo mundo muito obrigada e até a próxima tchau 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 não somos qualquer empresa você deve estar se perguntando porque disso e achando que este é só mais um daqueles vídeos de negócios que dizem não ser apenas negócios mas te contaremos agora porque a grow é diferente de tudo que você já viu nós trabalhamos para distribuir felicidade e felicidade afinal é mensurável é distribuível sim as nossas ferramentas tem como foco mapear e colocar os profissionais certos nos lugares certos com base em dados e transformar organizações em ambientes humanizados através da tecnologia nossa missão é levar motivação e realização tanto para as empresas como principalmente para aqueles que são a engrenagem e o coração dos negócios mas não somos nós que estamos falando isso são eles os que constroem diariamente a nossa história nós entendemos que a nossa missão é fazer parte da transformação digital com foco sempre nas pessoas a Gros se preocupa muito com o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus colaboradores ela faz com que todos se sintam parte da empresa senso de pertencimento engajados livres para criarem novos projetos a ação que eu vejo da Gros com os clientes é a mesma relação que eu vejo dos colaboradores entre si é uma relação que tem muito respeito muita atenção muita empatia muita gentileza e principalmente muito carinho a Gros realmente se preocupa e quer ter a certeza de que os objetivos de cada uma das empresas de cada um dos colaboradores está sendo cumprida sempre está indo em busca de algo novo de como poder se adaptar ao cenário que a gente está vivendo oportunizar ao mundo o mesmo autoconhecimento que eu tive na minha entrevista realizando o PDA a Gros acredita que o autoconhecimento é a base para a felicidade e eu sou muito realizada em poder propagar esse autoconhecimento através das tecnologias que a Gros distribui e eles que acreditam distribuem as nossas soluções e acima de tudo já sabem do poder do Fibon Analytics para revolucionar organizações e com certeza o PDA vai me ajudar muito a fazer uma melhor gestão da minha equipe através dessa ferramenta também pude aperfeiçoar meu autoconhecimento é sempre muito bom ter o apoio de ferramentas que são validadas cientificamente porque elas nos dão uma credibilidade do nosso trabalho a seleção não seria tão assertiva sem o apoio dos testes que a Gros nos ofereceu o grande diferencial também da Gros é que nos dá todo o suporte todo o apoio tanto na utilização das ferramentas quanto na utilização para os projetos com a inovação como nosso principal recurso construímos o futuro dia após dia juntos e carregamos o presente e as pessoas como que há de mais importante sempre faça parte da revolução com a Gros e aí